O governo federal publicou no Diário Oficial da União o decreto com as novas regras para emissão da meia-entrada em eventos culturais, artísticos e esportivos. A lei entra em vigor a partir do próximo dia 1º de dezembro. O texto regulamenta a lei da meia-entrada aprovada em dezembro de 2013 que prevê a reserva de 40% dos ingressos para estudantes jovens de baixa renda e pessoas com deficiência física. Os estudantes terão direito ao benefício mediante a apresentação da nova carteira de identidade estudantil conveniada com a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundários e a Associação Nacional dos Pós-Graduados que possui certificação digital e padrão nacional. O documento será renovado anualmente com a comprovação da renovação da matrícula para os jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos. A meia-entrada será concedida após a apresentação da identidade jovem emitida pela Secretaria Nacional da Juventude. As exportações do agronegócio mineiro no mês de setembro registraram 575,9 milhões de dólares. Esse valor representou 30% de todas as vendas externas do Estado, que totalizaram 1,9 bilhão de dólares. Os cinco principais grupos da pauta exportadora do agronegócio foram constituídos pelo café, cana-de-açúcar, carnes, produtos florestais e soja. Esses produtos representam 91% de todas as vendas externas ocorridas em setembro. Segundo o superintendente de Política Econômica Agrícola do CPEA, João Ricardo Albanês, o café continua sendo o principal produto exportado, alcançando 53,3% do agronegócio mineiro. Foram comercializados 1,9 milhão de sacas, o que representou o maior volume embarcado desde janeiro de 2005. Através da Delegacia de Polícia Civil da cidade serão emitidas no dia 17 deste mês 300 carteiras de identidade. O evento acontecerá no dia 17 com início às 8 horas da manhã na antiga prefeitura. Deberão ser apresentados os seguintes documentos. Certidão de nascimento, pessoas solteiras, certidão de casamento para casadas, certidão de casamento com averbação para divorciadas, CPF e duas fotos 3x4 iguais e recentes. Como feridas abertas no mapa de Minas Gerais, a seca avança por importantes bacias hidrográficas do Estado. Assolados por estiagem, afluentes da bacia de São Francisco, no norte do Estado, estão vendo suas águas sumirem devido a longos períodos sem chuva, mas também por intensa exploração humana, representada por captações irregulares para irrigação, perfuração descontrolada de poços artesianos que sugam lençol freático e avanço do desmatamento também. O governo do Estado confirma que o período de estiagem tem sido agravado no norte de Minas e que medidas vêm sendo adotadas para lidar com o problema. Nova etapa do programa Água para Todos teve início em setembro, em parceria com o governo federal. A ação conjunta visa a construção de 962 pequenas barragens que vão beneficiar famílias de 151 municípios. O principal objetivo é a irrigação de pequenos cultivos e a criação de animais, amenizando os efeitos da falta de água que podem resultar na morte de rebanhos inteiros. Legenda Adriana Zanotto